Fortaleza tem 121 bairros divididos em 39 territórios. Cada território vai ser um super bairro. Vai ser massa. Cada super bairro vai ter Pocho de Saúde Modelo com serviço de saúde para a mulher e as crianças. Praça Modelo com guarda municipal preventiva. Centro digital com cursos de inovação e escola cívico-militar. Vai ser nesse NAIP. Super Fortaleza, super bairro, super você. Domingo, vota 90. O lado de lá se orgulha de ter o apoio dos ex-candidatos. A maioria é político-profissional, que vai querer depois uma boquinha na prefeitura. Na cabeça deles, agora é todos contra um. Mas quem disse que eu tô sozinho? Valeu, moçada. Tenho muito orgulho de ter vocês do meu lado. Gente que acorda cedo, que pega ônibus lotado, que rala o dia todo. É desse lado que eu quero estar. Vou trabalhar 24 horas por dia, 7 dias por semana pra mudar essa cidade. E vamos começar pela saúde. É muita cara lisa dizer que a saúde pública vai melhorar porque o candidato dos Ferreira Gomes é médico. Aliás, se a saúde pública tá tão boa, o candidato dos Ferreira Gomes deveria ter ido a um hospital público quando teve a Covid-19. Vamos aos fatos. A saúde pública de Fortaleza só funciona na propaganda de TV. É o mesmo problema das outras áreas. Mais gestão. Doutor, eu como mulher tenho uma preocupação muito grande na atenção que deve ser dada a cada uma das Fortalezencias. Teve alguma história voltada pra mulher que te chamou bastante atenção? Existem dezenas de casos. Um caso que me marcou foi a paciente que desenvolveu câncer de colo. Essa paciente ia às UPAs, aos Gonzaguinhas, com sangramento transvaginal. E ela não conseguia investigar porque não conseguia consultar no posto, não conseguia consultar com especialista. Ela, por sua conta, por seu dinheiro, conseguiu exames e descobriu o câncer de colo já bem avançado. É inadmissível que mulheres continuem perdendo a vida dessa forma. Na rede privada, são exames simples e rápidos. E na rede pública, também precisa ser assim. Como o tempo aqui é curto, eu vou mostrar um pouco do que vamos fazer. Candidatos Ferreira Gomes, lápis e papel na mão. Como visto do Wagner, vamos criar a rede de saúde da mulher e da criança e direcionar o Hospital da Mulher para sua finalidade principal, cuidar das mulheres. Implantar os serviços de saúde da mulher e da criança em Frotinhas, Gonzaguinhas e Nossa Senhora da Conceição. E garantir exames como mamografia e colo do útero. Precisamos de técnicos competentes que reconheçam e valorizem quem está na ponta, os profissionais de saúde. O que vamos fazer para melhorar? Antes de mais nada, fazer concurso, equipar e botar para funcionar bem o que já existe. E também investir em tecnologia. Para começar, vamos aprimorar um prontuário eletrônico. Estamos no século XXI. Não faz mais sentido uma ficha de papel. O seu histórico ficará em um banco de dados que poderá ser acessado onde você estiver sendo atendido. Criaremos uma central de exames, usando a tecnologia para dar mais rapidez na emissão dos laudos. Porque a gente sabe que cada minuto conta. E você vai poder escolher entre marcar consultas presenciais ou por um aplicativo do celular. Vamos acabar com essa história de políticos usarem consultas como moeda de troca. Isso não é favor. Isso é obrigação da prefeitura. A pandemia escancarou problemas que estavam escondidos debaixo do tapete há muito tempo. Indícios de superfaturamento, de desvio de dinheiro e de corrupção no hospital de campanha do PV são só alguns exemplos. A Polícia Federal e a Controladoria Geral da União investigam um suposto desvio de recursos públicos destinado ao hospital de campanha do PV. Para resolver isso, a cidade não precisa de um prefeito médico. Precisa de um prefeito sério, honesto e independente. Isso sim. Estamos aqui, estamos com o lá, tem gente de bem. Em todo lugar, Fortaleza acordou e quer mudar. Chegou a hora de se libertar. A tia do lanche e o cara da esquina. Domingo é 91, bora pra cima. A capital tá com o capitão. Bora pra cima, vamos vencer. Da Sapiranga ao Siqueira. Da Messejana ao Antônio Bezerra. O capitão vai estar com a gente. Olhando pra todos, olhando pra frente. Domingo no Inventa, volta 90. Bora pra cima, vamos vencer. Sarto está há 32 anos na política e pede agora pra ser conhecido. Talvez você ainda não o conheça mesmo. Sarto já virou alvo de CPI por pedir propina, dinheiro vivo a uma emissora de TV. Quer mais? Sarto já respondeu à Comissão de Ética por irregularidades na própria conta. E a Comissão Especial recomendou a suspensão de Sarto por 30 dias. Depois de mais de três décadas, Sarto pede para se tornar conhecido. Você tem a chance de conhecer o Sarto e a verdade. O capitão Wagner é o candidato de Bolsonaro. E Bolsonaro, você sabe, compartilha conteúdo falso e já teve postagens apagadas na internet. A Justiça Eleitoral reconheceu que o candidato de Bolsonaro faltou com a verdade. Veja o que diz a decisão. Não chegou a ser instalada nenhuma CPI para investigar José Sarto. Trata-se de atuação temerária, difamatória e injuriosa. O capitão tenta confundir o eleitor. A verdade é sempre o melhor caminho. Começa agora o programa Sarto Prefeito. O próximo prefeito vai enfrentar desafios sem precedentes na nossa história. Terá que garantir a vacina contra a Covid e a reabertura segura das escolas. Terá que ser capaz de agir para a retomada da economia, gerando emprego e renda. Não sou o salvador da pátria, mas eu tenho experiência, sensibilidade com as pessoas e uma forte parceria com o governador Camilo Santana. Meu nome é José Sarto. Sarto, eu quero dizer que é hora de fazermos um pacto pela esperança e pela defesa do futuro da nossa cidade. 2020 tem sido um ano de muitos desafios, mas ele também nos deu a chance de ver o melhor da humanidade. Como todas as pessoas estão conectadas no mundo, no país, na nossa cidade. Mas somando forças, estamos entrando numa nova fase. Eu faço parte de um time que fez Fortaleza avançar em todas as áreas. Saúde, segurança, mobilidade, educação, reduzindo desigualdades. Ainda há muito a fazer. Por isso, quero ser prefeito de Fortaleza. Para unir e não para dividir. Para que a gente tenha certeza que só assim vamos construir um futuro inovador para a nossa Fortaleza. De norte a sul, de leste a oeste da cidade, vamos construir uma cidade pulsante, criativa e inovadora. Porque eu sei o que fazer, como fazer e quando fazer. Vamos juntos seguir construindo uma Fortaleza melhor na saúde, na educação, na habitação, no saneamento dos bairros da periferia e também nas ações de vigilância e segurança, nos empregos gerados pelas obras da Prefeitura e no apoio ao empreendedorismo. Em todas as áreas, uma nova Fortaleza está surgindo e não pode parar. Vamos em frente. Vamos vencer a crise causada pela pandemia com firmeza e somando forças. Cuidando das pessoas com respeito, com empatia pelo próximo e acreditando na ciência. Nos últimos oito anos, a rede de saúde foi ampliada como nunca. Foram dois novos hospitais, seis novas UPAs, quatro policlínicas e 30 postos de saúde. E o trabalho não vai parar. Propostas para a saúde Eu sou médico e vou implantar o programa de enfrentamento à pandemia. Vou garantir vacinação para todos, priorizando as pessoas dos grupos de risco, profissionais de saúde, gestantes e idosos, que serão vacinados em casa. Vou criar centros de acolhimento para quem não pode fazer distanciamento em casa. E em parceria com o governo do estado, ampliar a realização de testes e a rede de saúde com mais duas UPAs, duas policlínicas e 18 novos postos de saúde. Cuidar das pessoas. Essa é a prioridade. Como médico e presidente da Assembleia, o Sarko está lado a lado, comigo e com o governador Camilo Santana, no enfrentamento da pandemia. Tudo isso vai passar e certamente estaremos mais fortes e preparados para a retomada na pós-pandemia. Como médico, garanto que não vai faltar a ação da Prefeitura para a gente vencer de vez essa batalha e fazer do atendimento na saúde pública em Fortaleza uma referência no cuidado com as pessoas. Enquanto a vacina não chega, vamos nos proteger. Use a máscara, evite aglomerações e mantenha o distanciamento seguro. Vote certo. Vote Sarto 12. Estamos fazendo uma campanha de braços abertos, recebendo cada vez mais apoios, todos unidos pelo desejo de uma cidade melhor. Por isso, estamos bem à frente nas pesquisas. Mas pesquisa não decide eleição. É o voto na urna que decide. Não podemos baixar a guarda. Cada voto vai fazer a diferença. Vamos mostrar ao Brasil inteiro que a intolerância, o preconceito e o ódio não têm vez em Fortaleza. Nesse domingo, vote 12. Seu voto é decisivo. Vote certo. Vote Sarto. Eu quero 12, quero respeito. O Certo é Sarto, nosso prefeito.